Amei, bromei, a facinha! Voltarão! A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês estão fazendo um bom tempo? Eu tenho que deixar o homem breathes. Eu quero dizer que esse é meu grupo, Sasa Caribe. Vocês já estão comendo por muito tempo, muito tempo. Também, por favor, introduz-se. Eu sou Jari. Jair McHouse. E eu sou Leola. Eu sou Leola. Eu sou Leola. Eu sou Leola. Mas, bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem. Eu gostaria de ver a música. Muito obrigado. Eu não sei dizer muito, muito. Eu não sei dizer muito, muito. Muito obrigado. Obrigada, Diana. Obrigada, Diana. Obrigada, Diana. Obrigada. 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 Obrigada.